Olá, turminha! Olha, Tia Su aqui de volta. Hoje ainda é quarta-feira, dia 16 de dezembro, tá certo? Já que temos aí uma aulinha de português e agora nós vamos estudar disciplinas de literatura infantil. E o que é que nós vamos precisar, Tia Su, para a nossa aulinha de hoje? Nós vamos precisar do nosso livrinho literatura infantil e do nosso paradidático quadrinhas populares. Então, já pega aí. Não vamos precisar da nossa agendinha, tá certo? Vamos iniciar. E também não temos a atividade para a gente atualizar. Nós vamos ler agora a página 12 do nosso paradidático quadrinhas populares onde a gente tem aqui três quadrinhas, crianças. Vamos lá? Lê a página 12. Nós temos aqui três quadrinhas. Tia Su, no primeiro momento, vai fazer a leitura dessas quadrinhas e no segundo momento eu vou colocar essas quadrinhas rufadas para a gente analisar, ok? Vamos lá. Acompanha aí a leitura. Vou ler primeiro essa, depois essa e por último essa aqui, tá? A primeira quadrinha diz assim, quem quiser ler com a tia, pode ler juntos. Vamos, vamos? Um, dois, três e já. Chutei uma laranjinha, a semente joguei fora. De casca fiz, da casca fiz um barquinho para levar o meu amor embora. Olha que legal, romântico, hein? Vamos ler agora a nossa segunda quadrinha que diz assim. Um rato muito orgulhoso, de um feio ratinho riu, mas veio um gato manhoso, deu-lhe um bote e o engoliu. Olha só! E essa quadrinha, ela está de acordo com essa imagem, ó. Tá vendo, crianças? Esse ratinho que está na boca do gatinho, estava mangando desse aqui. Aí chegou o gatinho, deu um bote e engoliu aquele rato que estava mangando. Poxa! Vamos agora para a nossa terceira quadrinha que diz o seguinte. Laranjeira pequenina, carregadinha de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Olha, outra que romântico. E agora, Tia Silva vai escrever no quadro para a gente dar uma analisada aí nessas quadrinhas. Vou escrever logo a primeira aqui em cima, para a gente analisar, tá? Laranjeira pequenina, carregadinha de flor. 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 Olha só! Tia Silva acabou de escrever a primeira quadrinha. Lembram do que quadrinhas são textinhos pequenos com quatro versos? Por isso que são chamados de quadrinhas. Mas eu escrevi aqui, deu cinco versos. Mas no livro tem quatro, tá? Vamos agora analisar essa quadrinha. Chutei uma laranjinha. A semente joguei fora. Da casca fiz um barquinho para levar meu avô embora. Então, vamos lá. Dessa quadrinha aí, será que existe algumas palavrinhas com uma sílaba? Que abre a boca apenas uma vez, será? Vamos ver? Vamos ver. Se tem alguma palavrinha. Ah, tem uma sim. Olha só, crianças. Nós temos aqui esta sílaba da... Só tem uma sílaba. Temos também essa palavrinha fiz com uma sílaba. Temos também a palavrinha pra... Também só tem uma sílaba. Muito bem. Temos também a palavrinha um... Olha quantas palavrinhas nós temos com uma sílaba. E será que nós temos com duas sílabas? Vamos ver. Um... Temos sim. Olha aqui. Uma. Tem duas sílabas. Uma. Ah, nós também temos com duas sílabas. Olha só. A palavrinha chupem. Que é chupem. Temos também a palavrinha joguei. Olha aqui. Joguei. Também nós temos a palavrinha fora. Fora. Temos também a palavrinha casca. Com duas sílabas. Com duas sílabas casca. Temos também a palavrinha amor. Amor. Leva. Leva. Olha. Quantas palavrinhas nós temos com duas sílabas? E será que a gente tem palavrinhas com três sílabas? Vamos ver. Ah, temos sim. Olha aqui. Semente. Semente. Três sílabas. E olha que temos mais. Temos, olha. Barquinho. Bar. 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 Também temos essa última aqui. Embora. Vamos cantar? Embora. Com três sílabas. E será que nós temos palavrinhas com quatro sílabas? Temos também. Olha, essa quadrinha está completa. Ela tem palavrinhas com uma, duas, três, quatro sílabas. E qual é essa palavrinha aqui, Tia Su? Olha aqui. Laranjinha. Laranjinha. Quatro sílabas. Muito bem. Deixa eu ver agora. Se Tia Su vai colocar outra quadrinha. Vamos sim. Vamos escrever a próxima quadrinha aqui. É a que está aqui, ó. Combinando com a imagem. Está certo? Vou escrever aqui embaixo. Um rato muito orgulhoso. Um rato muito orgulhoso. De um feio. De um feio, ratinho rio. De um feio, ratinho rio. De um feio, ratinho rio. Sinto? Mas... Veio... O gato manhoso. Mas veio o gato manhoso. Deu, deu-lhe... Deu-lhe um pote. Deu-lhe um pote. E o engoliu. Olha só essa nossa próxima quadrinha. Tia Su vai ler novamente para vocês. Tia Su vai ler novamente para vocês. Um rato muito orgulhoso. Tia um feio, ratinho rio. Mas veio o gato manhoso. Deu-lhe um pote. E o engoliu. E agora nós vamos analisar. Será que nessa quadrinha a gente vai encontrar palavrinhas com uma sílaba? Vamos ver. Olha só. Essa quadrinha já inicia com uma palavrinha com uma sílaba. Que é a palavrinha um. Será que nós temos mais? Nós temos novamente aqui, ó. Um. Nós temos aqui mais. Muito bom. Pronto. Nós também temos outra palavrinha com uma sílaba. Que é essa aqui, ó. Rio. O ratinho rio. Rio também tem apenas uma sílaba. Será que temos mais alguma com a sílaba? Temos outra aqui, ó. Tá certo, crianças? E com duas sílabas, Tia? Será que a gente tem palavrinhas com duas sílabas? Temos sim, ó. Rato. Rato. Muito. Muito. Será? Feio. 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 Será que tem mais? Temos gato. Gato. Bote. Bote. Tá vendo quantas palavrinhas com duas sílabas? E com três? Será que a gente tem com três sílabas? Temos sim, ó. Ratinho. Vou passar um traçinho embaixo. Ratinho. Será que... Ah, nós temos aqui, ó. Manhoso. Também é com três sílabas. Tá certo? E temos também palavrinhas com quatro sílabas. Mas olha essa palavrinha bem grande aqui em cima. Orgulhoso. 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 Quatro sílabas, crianças. Então, a gente observa. Já escrevi aqui duas quadrinhas. Tá certo? Que tem palavrinhas com uma, duas, três e quatro sílabas. E agora eu vou escrever a última quadrinha, que é essa aqui. E essa eu vou escrever e vou ler para vocês, que diz assim. Laranjeira. 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 Pequenina. Laranjeira pequenina. Carregadinha. De flor. Laranjeira pequenina. Carregadinha de flor. Eu também sou pequenina. Eu também sou pequenina. Carregadinha de amor. Carregadinha de amor. Vamos lá agora. Nós vamos analisar para ver se a gente também tem aí. A gente encontra palavrinhas com uma, duas, três e quatro sílabas. Vamos lá. Vamos iniciar. A gente vai dizendo conforme a gente for ouvindo. Laranjeira tem quantas sílabas? Laranjeira. Quatro sílabas. E pequenina. Pequenina. Quatro sílabas também. A nossa quadrinha. A nossa quadrinha já inicia aí com duas palavras grandes. Olha essa aqui como é grande também. Carregadinha. Quanta sílaba será que ela tem? Carregadinha. Cinco sílabas. Temos aqui a palavrinha de com uma sílaba. A palavrinha flor também com uma sílaba. Eu com uma sílaba. Olha a sua palavrinha aqui. Também. Quantas sílabas será que ela tem? Também. Duas sílabas. Olha a palavrinha sou com uma sílaba. Pequenina. Pequenina. Quatro sílabas. Temos novamente carregadinha de com uma sílaba e a palavrinha amor com duas sílabas. Amor. Tá certo? Então a gente conseguiu aí observar que as nossas clarinhas estão completas. Sendo que essa é a última. Não sei se vocês observaram. Não tem palavrinhas com três sílabas não. Tem? Não tem. Olha só. Achamos aqui uma quadrinha onde não tem palavrinhas com três sílabas. Tem palavrinhas com uma, duas e quatro sílabas. Tem até com cinco. Que é essa palavrinha aqui carregadinha. Não é isso? E agora nós vamos responder a nossa atividade. O nosso livrinho de literatura infantil. Deixa eu mostrar. Esse aqui. E vocês vão abrir aí na página quarenta e seis. Olha aqui. Cadê a página? Quarenta e seis. E vamos iniciar escrevendo aqui em cima o nome e classe e a data de hoje. Deixa eu ir apagando aqui o quadro. Para a gente começar a escrever, tá? A responder a nossa tarefinha. Vamos lá, meus amores. A gente vai escrever aqui, ó. O nome e classe e a data de hoje. Hoje é dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. Escrevam aí com a letra bem bonita. Vocês já sabem que tem a sua. Você tem a letra bem bonita, não é isso? E aí, amores? Já escreveram? Vamos responder agora. Olha o que diz aqui em cima. Preste atenção, nós temos aqui uma quadrinha e temos aqui, ó, três espaços. E nesses espaços nós vamos desenhar. Mas desenhar o quê, Tia Su? Olha o que diz a questão. Desenhe os animais que aparecem na quadrinha abaixo. Vou ler novamente a quadrinha e nós vamos desenhar nos espaços. Ai, meu livrinho de vocês, a gente tem aqui esses três espaços. Não é isso? Pronto. Então, vocês vão desenhar os animais que aparecem na quadrinha que Tia Su vai ler agora. Preparados? Vamos lá. Um rato muito orgulhoso. Então, todo mundo agora vai desenhando no primeiro quadrinho um rato bem orgulhoso. Eu vou tentar desenhar também, tá certo? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Tia Su não é muito boa de desenho, não. Mas eu vou tentar. Olha, tá ficando bonitinho. Esse rato que Tia Su está fazendo é o rato orgulhoso, tá, crianças? Esse aqui é o rato orgulhoso. Olha o bracinho dele, orgulhoso. E quem lembra que esse ratinho orgulhoso estava fazendo? Ele estava amargando, ele estava rindo. Não foi porque ele encontrou um ratinho feio, segundo ele. Aí, olha como ele estava orgulhoso. Desenha aí, tá? O ratinho orgulhoso. Continuando, a quadrinha diz o seguinte. Um rato muito orgulhoso. De um feio ratinho rio. Agora a gente vai ter que desenhar outro ratinho. Agora, mais feio. Vamos ver se a gente consegue. Vou tentar desenhar aqui, olha, o ratinho espantado. Olha a cara do ratinho espantado. Eu vou tentar desenhar ele, tá certo? Vamos ver se a gente consegue. Com a cara de espantado. Porque o gatinho veio e comeu o rato orgulhoso. Aí, eu estou com essa cara aqui, olha. De espantado, crianças. Estou tentando desenhar aqui. A gente está olhando e vai conseguindo um pouquinho, né? Pronto. Mais ou menos. Tia Sil tentou desenhar aqui. Tia Sil tentou desenhar esse olho bem grande. Tia Sil tentou desenhar esse olho bem grande. Tia Sil tentou desenhar esse contato. Eita, realmente, esse ratinho é feio. Olha, Tia Sil conseguiu desenhar. Então, continuando aqui a leitura da nossa quadrinha. Um rato muito orgulhoso. De um feio rato rio. Mais velho gato manhoso. Agora, chegou a hora do gatinho. A gente pode desenhar um gatinho assim, olha. Vamos desenhar? Tia Sil também vai tentar desenhar. Ele com essa carinha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vocês podem tentar, a gente olhando, se torna mais fácil. Por que o gatinho comeu e o outro? Porque ele estava morrendo, não foi do outro. Vou fazer mais ou menos assim, um pouquinho, tá certo? As patinhas. Pronto. Só para representar aqui o gatinho. Então, no terceiro quadrinho, vocês vão desenhar esse gatinho. Que deu-lhe um bote e o engoliu. Ele engoliu quem? O rato orgulhoso ou o rato feio? O rato orgulhoso que estava mandando do rato feio. Não foi isso, crianças? Então, ó. Isso vai dar aí um minutinho para vocês terminarem o desenho de vocês. Tá certo? Capricha aí. Tenta fazer o mais parecido possível. Enquanto vocês passam, eu vou colocando aqui outra questão. Para a gente responder. E aí, meus amores, estão respondendo? Todos? Vamos agora para a próxima questão. Ah, tia, senhor, eu nem respondi. É só dar uma pausa no vídeo, tá? Que vocês conseguem concluir. Embaixo diz assim. Agora, leve cada animal a sua característica. Vamos lá. Lembrando que o primeiro rato orgulhoso, ele é chamado de rato na quadrinha. O feio é chamado de ratinho. E esse aqui é o gato, tá certo? Então, nós temos aqui o nome dos três animais. Rato, ratinho e gato. É essa questão aqui que a gente vai ligar. E desse outro lado, nós temos as suas qualidades, não é isso? Manhoso, orgulhoso e feio. Vamos lá. O rato, segundo a quadrinha, ele era o quê? Ele era manhoso, ele era orgulhoso ou ele era feio? Ele era orgulhoso. Então, todo mundo vai ligar o nome rato para a palavrinha orgulhoso. Vamos agora para o ratinho. O ratinho era manhoso ou era feio? O segundo a quadrinha. Ele era feio. Então, vamos ligar o nome ratinho para a palavra feio. E o gato era o quê, crianças? O gato era manhoso. Isso mesmo. Então, vamos ligar o nome gato para a palavrinha manhoso. Fizeram? Agora, a gente vai responder a última questão. Hoje, já estamos chegando no final. Que é essa aqui. O que é que a gente vai responder? Presta atenção. Como chamamos um rato pequeno? Tá fácil. A gente estudou isso em português, sobre aumentativo e diminutivo. Então, se eu tenho um rato normal, eu vou chamar de rato. Mas, se eu tenho um pequenininho, eu vou chamar de quê mesmo? Muito bem, ratinho. Agora, se eu tivesse um bem grande, eu chamaria de quê? Ah, de ratão. Mas, o caso aqui está perguntando o seguinte. Como chamamos um rato pequeno? A gente chama de ratinho. Ratinho. Isso mesmo. Então, vocês vão escrever. Vou fazer aqui desse lado, tá? Vocês vão escrever dentro desse quadrinho o nome ratinho. Vamos lá? Ratinho. Escrevam aí com a letra bem bonita dentro do quadrinho. E assim vai dar alguns segundos para vocês terminarem. E aí, amores? Já escreveram o nome ratinho? É fácil, não é isso? Pronto. Então, encerramos a nossa atividade de hoje. Não vamos ter tarefinha para casa. Tá certo? Então, terminou de assistir a aulinha gravada. Fez a página 46. Vocês estão ok. E não esquece. Se te assustar na página 46, é porque a gente já realizou aí as outras atividades. Então, deixa eu dar um recado. Se você tem alguma atividade antes da página 46, sem fazer, aproveita a aulinha de hoje. Aproveita que não vamos ter tarefa para casa e atualiza, tá? Para todo mundo ficar, ó, de parabéns. Tá certo? Pronto. Estamos, então, encerrando o nosso dia. A nossa quarta-feira. Espero que vocês tenham aí, ó, curtido as nossas aulinhas. Espero que vocês tenham gostado tanto da de português como da de literatura infantil. Tá bom, meus amores? Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Amanhã é quinta-feira. Que legal. E estaremos aqui de volta, tá certo? Chauzinho para vocês. Um cheiro bem grande. Tia, se eu amo vocês, tá? Tchau.